Música Olá, Conexões mais uma vez debate um tema de relevância para a cidade de Goiânia. Desta vez vamos falar a respeito da juventude goianiense. Mas antes disso, você também acompanha... A única internação compulsória que eu admito é a mulher grávida, usuária de crack. Infelizmente, pensando nessa lógica de discernimento da população de rua, nós não temos alcançado respostas à medida do volume desses assassinatos. O deputado estadual, por sua vez, é o responsável pela legislação no campo do Estado. Desde a inauguração, o Museu Carpológico recebeu mais de 7 mil visitantes. A instituição se diferencia dos outros museus por associar a mostra à pesquisa. Cantaremos o medo dos ditadores. O medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte. Um dos principais problemas que afetam a juventude na cidade de Goiânia é o uso de drogas, principalmente do crack. Esta droga se espalhou pela sociedade e hoje é consumida por milhares de pessoas. Cerca de 2,3 milhões de pessoas experimentaram crack no ano de 2011, segundo dados da Universidade Federal de São Paulo. A droga tem avançado rapidamente nas últimas décadas, e não só entre os moradores de rua e as pessoas com baixa renda. A primeira apreensão de crack no Brasil foi realizada em 1991 na cidade de São Paulo. Depois de mais de 20 anos, a droga se espalhou por todo o país e hoje é consumida por pessoas de diferentes faixas etárias e de variadas classes sociais. Nos últimos anos, o consumo da droga aumentou principalmente entre as mulheres. São dois problemas básicos. Com a entrada da mulher. O crack nunca foi associado a HIV AIDS, até pela via de administração, que é fumar. Essa via não transmite HIV. Mas a mulher, ela usa como estratégia para conseguir a droga, a venda do corpo. A pesquisadora do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas avalia de forma positiva a criação do programa Crack É Possível Vencer, do governo federal, que deve investir 4 milhões de reais até o ano que vem. No entanto, ela critica as políticas que incentivam a internação compulsória dos dependentes. A única internação compulsória que eu admito é a mulher grávida, usuária de crack. Eu não digo nem que é uma internação só para o tratamento, mas muito mais pelo estado que ela está. Fora isso, eu não sou partidária de internação compulsória. Eu acho que existem outras medidas anteriores a uma internação. Até porque a gente tem dados de que uma internação compulsória, ela não resolve, acaba não sendo uma medida efetiva. Os resultados dela são tão pífios quanto os resultados de outros tipos de tratamento. Uma onda de violência tem atingido os moradores de rua na cidade de Goiânia. Desde agosto do ano passado, dezenas de pessoas já foram assassinadas. 30 moradores de rua foram assassinados desde agosto do ano passado. A onda de violência tem preocupado não só os moradores de Goiânia, mas também a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que enviou para a cidade duas forças-tarefa para apurar os casos. Na tentativa de impedir que mais mortes ocorram, a Prefeitura de Goiânia está tomando medidas direcionadas à população de rua. Dentre as principais ações está a contratação de assistentes sociais, psicólogos e educadores para trabalhar junto aos moradores de rua. E também a adesão da Prefeitura à Política Nacional de Atenção à População de Rua. Então, a pactuação prevê que a Prefeitura de Goiânia vai interagir com os órgãos de Estado e o Governo Federal no sentido de garantir a execução completa da Política de Atenção à População de Rua. Existe toda uma construção de proposta de política para o Brasil, para a implementação dessas cidades. Existe também no município de Goiânia uma pactuação e o Governo se compromete na execução dessas ações. Isso implica diretamente na ampliação do número dos consultórios na rua, que nós temos hoje em Goiânia, diretamente na contratação de pessoal, inclusive para compor as equipes da SEMAS, que já foi inclusive anunciado um quantitativo de técnicos e educadores. E nós entendemos que essas são respostas iniciais a essa questão que está posta. Preocupada com o extermínio de moradores de rua em Goiânia, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, pediu a federalização de todo o processo de denúncia, investigação e julgamento dos crimes. Infelizmente, pensando nessa lógica de extermínio da população de rua, nós não temos alcançado respostas à medida do volume desses assassinatos. Essa é uma primeira questão. Uma outra questão importante a perceber é que essa lógica de homicídio de toda uma classe, de todo um grupo, isso leva essas mortes para um outro campo, que é da ofensa aos direitos humanos. E crimes contra os direitos humanos, pela Constituição do Brasil, são investigados pelo governo federal. A medida não agrada a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, que acredita que os crimes tenham relação com o uso e o tráfico de drogas. Qualquer pessoa que manifeste-se em relação à inexistência de vínculo entre uso e tráfico de drogas com relação a essas mortes é uma pessoa que não está bem informada. As pessoas que possuem informação, aqueles que dedicaram-se a analisar os casos com profundidade, verificam que o que está por trás dessas mortes é o uso e o tráfico de drogas. E agora você confere mais um Conexão Cidadã. Você fica sabendo mais sobre o trabalho do deputado estadual. E quem fala sobre isso é o professor Francisco Tavares, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. O deputado estadual, por sua vez, é o responsável pela legislação no campo do Estado. Diz respeito à segurança pública, diz respeito à educação no que pertine ao Estado, universidades estaduais, ensino médio, diz respeito ao planejamento da economia de um Estado, por exemplo, aumentando ou diminuindo o imposto sobre o consumo, o chamado ICMS. Então, se a gente quer que o leite seja mais barato, o remédio seja mais barato e a bebida alcoólica seja mais cara, a gente pode fazer isso com esse tributo. Quem que resolve essa questão? É o deputado estadual. Então, tudo que diz respeito à política na esfera do Estado, segurança, educação, tributos, é atribuição do deputado estadual, que, portanto, é uma figura extremamente importante e que deve ser cobrada, controlada e acompanhada por nós. E ainda hoje você acompanha o debate sobre a juventude em Goiânia. Quem fala sobre isso é o presidente do Centro de Referência da Juventude, Aloysio Black, e o conselheiro estadual da criança e adolescente, Hamilton Amorim. Além disso, no próximo bloco você confere uma matéria sobre a poesia e também sobre o Museu Carpológico que fica no Jardim Botânico, em Goiânia. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. Tchau, tchau.